. Nós estamos aqui com Alexandre Gaspar. Isso. Agora acertei. Que está aqui no Caminho dos Anjos. Ele é o mentor do caminho. E nós estamos começando a parque mais bonita do primeiro dia. Ele vai contar um pouquinho desse trecho. Esse trecho aqui está aqui, né? Praia do Gamarra. Praia do Gamarra é conhecido como Prainha. Ele fala que em Minas Gerais não tem praia, mas tem uma aqui. Tem duas bolas de areia, tem uma logo ali. Tem uma aqui atrás também. Segundo o Mineiro tem quase 800km de praia, gente. É uma coisa maluca, hein? Tem que vir aqui conferir. Hoje vai ter uma cachoeira muito bonita. Lá na frente vocês vão pegar a cachoeira dos Garcias. É lindo, lindo, lindo. E a saída aqui, do Gamarra, daqui a pouquinho vocês dão uma parada. É uma parada nossa. E vocês vão subir o Pico, o Parque Estadual do Pico do Papagaga. É um parque que acabou de ser feito. É uma subida maravilhosa. Vai chegar uma hora que vai ter um top. Esse top vai dar uma vista lindíssima. E depois dá uma descida. Então é uma subida, um terço do caminho de subida e dois terços de descida. É, como nós estamos em Minas, Minas é um negócio, ou você sobe ou você desce. Então ele tá querendo explicar que vai ter morro, vai ter um subidão de 700 metros, que vai doer o traseiro. Mas não tem problema não, nós vamos nessa. Tá certo? Fechou? Ele é da Parada aqui. Ele é que toma conta. É da Parada ou Nadinho? Fala alguma coisa daqui da Nadinho. Eu sou o Nadinho e eu vou receber vocês aqui. Tô com almoço, com café que eu preciso. E da Zod. Sejam bem-vindos. Então vamos conferir esse pedaço agora. Beleza? Atenção galera. Aqui é a Praia dos Mineiros. É onde o pessoal faz a barra, faz piquenique. Pode ver que tem quase 500 metros de praia aqui. Quer dizer, exagerado um pouquinho, né? Sabe quais são os mineiros. Um pouco mais. Então deve ter uns 490. Tá bom? Então a gente vai dar um mergulho aqui e vai continuar a caminhada. Subida! Subida 2. Esses mineiros, viu? Descer para a cama Recolher a garrafa da cana Roubar da cana Doçura do mel Silambusa de mel Apagar a terra Conhecer os desejos da terra Ciro da terra Profícias de ação E febola em chão Revolha no trigo Revolha no trigo Recolher n'arra Barro do trigo Forja no trigo Milagre do pão E se farda de pão Descer para a cama Recolher a cara Apaga a cama Pouba da cama Doçura do mel Se lambuzar de mel Apaga a cama Conhecer os desejos da terra Se uma terra propita Agora estamos em uma subida respeitada Agora O motor 5.6 está vazando Isotônico, cara Está mal Subidão Bora Hoje é o trigo milagre do pão Que se parta de pão Descer para a cama Recolher a cara Apaga a cama Ou guarda a cama Doçura do mel Se lambuzar de mel Que pirambeira Do cara São Tomé Pedra de São Tomé das letras Te contar que eu nasci analfabeto na próxima encarnação Quero saber mais de letra não Tá louco Meu amigo Uau, uau Tá acabando Essa subida Vou ter mais uma O negócio é o seguinte, galera Quando você vê No meio do nada Uma natureza linda dessa Pedra No meio do nada Meu amigo Você pode começar a chorar Aqui é pirama Fudida, cara Ai, ai, ai Dá uma olhada nisso, amigo Vai Vai empurrar a bicicleta Não tem jeito Falei Mas sem pressa Valeu Vamos lá Debolhar o trigo Recolher cada bagulho do trigo Ponjar no trigo Milagre do pão E se fartar de pão Descer para a cama Recolher a garrafa da cama Roubar da cama Roubar da cama Doçura do mel Se lambuzar de mel Apagar a terra Conhecer os desejos da terra Cinho da terra Cinho da terra Proprice a estação E fecundar no chão E fecundar no chão Forjar no chão Forjar no trigo Milagre do pão E se fartar de pão E se fartar de pão Não Para ser me